Ei, eu apostei quinhentos contos que a Pitbull ia ganhar, querido? Seguinte, rapaz, quer oração? Duas horas. Duas horas da manhã. A gente vai fazer uma brincadeira valendo mil reais. Ei, cabelo hoje. Mil reais dava pra comprar uma parcela do seu celular, hein? Cadê a Raíssa, e aí? Eu quero matar a bebida pra Jair, que ela reveja ela de novo. Vai ganhar mais mil, aí fica fácil, hein? Então é o seguinte, ó. Vamos começar da seguinte forma. Quem aguentar até o final vai ganhar. Vai ser o seguinte. Tem que tomar tudo, né? Primeira rodada, não. Vamos começar tomando um chá. 200ml de chá, todo mundo. Que chá? Chá, o chazinho. Um chá, pai. Depois, vai ficar rodando de 100 em 100ml o energético. Quem ficar até o final vai ganhar. Fechou? Não, um morre e o outro fica. Caralho, um morre e o outro fica. Bora, pai. Começa aqui, começa aqui. Põe aqui, pai. 200ml. Vira aqui, ó, pai. Vai. Vamos fazer um exemplo, por favor. Aí. Vira o ar. 200ml certinho, vira. Do lado só. Não, tô do lado só. Se não aguentar beber nem o chá, vai de mim. É? A inscrição dela, 200ml. Olha, Marcelo, o pessoal te leva aqui. Olha. Tudo no silêncio agora, na brincadeira. Vamos fazer da seguinte forma. Quem falar, perde, hein? Daqui a pouquinho. É. 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 E aí 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 Aqui não tem pré-treino Garanto A nossa dose é menor, né? Por favor Não Eu também acho Se for aqui, a dose é menor, por favor Não O energético Quem tem problema do coração Não bebe energético, aí já é de lei, né? Dase pequena, por favor Por que só pega? Não, depois eu tô com medo Tá com chulé, eu acho Eu chupo esse medo É o sonho que eu tô Eu sei, mas eu tô com medo depois desse sonho que tu vai me dar um chá Dá um chá de ciúme Esse é chá de ciúme, pode colocar um pouquinho mesmo Só um pouquinho mesmo, por favor É mil reais Mas olha, eita Vira, porra Na balada tu... Quem já viu a Gabi bêbada daquele rolê? Todo mundo Olha ela assim, ó Beijou um, beijou outro, beijou outro Beijou um pouquinho É? É Foi levada arrastada Só um pouquinho menos, por favor Tá coçando a boca Tá coçando a boca Não, bebe? É mil reais, porra Briga Mil reais Meu Ser no Big Brother é bonito, é lindo Aqui vou morrer Mil reais Mil reais Ó, eu já falo, já vão treinando pingue-pongue, hein? Vai ter desafio de mil reais de pingue-pongue Quem já sabe que o país toma, né? É Essa semana vai ter mil reais aí Só dizer que eu não vou brincar Vão treinando pingue-pongue Pingue-pongue é comigo mesmo Como é? Olha aquele ali, ropa Ele é boa Ele é boa Caralho também, olha aí, pô É? Bebe sem pensar, vai Tá bom Tu bebe por ela? Por meu amor? Esse mais o pagode Não, tá Então não pula, não pula Então não pula na p... É isso, pai? Matuto, pai, vai, mano? Não, eu tô passando mal mesmo, tô... Eu comi alguma coisa e tô... Olha, meu, vou aumentar a coisa, né? Ô, pai, na outra hora Pelo que ele já comeu lá embaixo pra mim Como é que você? É isso, todo mundo? Ó É isso, todo mundo? É isso, todo mundo? Já Todo mundo bebeu? Sim Tá faltando alguém lá em cima? Quem é? Lorena Lorena Lorena, tá dormindo? Ela tá dormindo Então agora é o seguinte, pai Todo mundo bebeu chá Um Tem mais alguém? Não Valendo mil reais Quem falar perdeu De cem e cem ml energético Daniel, ajuda aqui, pai, macha Ajuda aí, Mago De cem e cem ml, é um círculo Quem falar, pai, perdeu Ele não pode rir? Rir também não, não Brincadeirinha não Brincadeirinha Sem olhar pros outros dando risada Posso pegar uma O.B. lá, rapidão? Ô, Jesus É o O.B. Essa é, rapidinho Vai lá alguém ver Não, se ela não vai no banheiro mijar Não pode mijar Alguém pode ir só pra pegar o O.B. Isso, tá bom Vai lá alguém ver Então é isso Todo mundo destrua essa também Então, ó É 100 ml 200 de saco A cada latinha Cadê o bagulho? 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 Bota o dedo aí em cima Que eu não tô vendo isso não Na realidade, pai Põe tudo E cada um toma Meio a meio a meio É, todo mundo tem que tomar um gole Acho que é É isso? Um gole vai passando? Bota, bota de quina, pô Que nem cerveja de quina Pra não subir espuma A gente tem que ter um shot, pô A gente tem que ter um shot Pega lá aquele shot de pinga Tem que ter um shot aí já Brincadeira patrocinada aí por Lifestrong Nossa, patrocinador Nosso energético Manção Maromba Patrocinador Vamos ver Quem vocês acham que vai ganhar? Quem vocês acham, hein? Eu 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 acho, na minha visão Que os homens vão ter benefício Por causa que tem duas bolas Ali armadilha Meu professor de biologia Meu professor de biologia Me ensinou que ali Guardava mais urina Pum, não sei Eu acho que não Eu acho que não Eu acho que não Porque o meu professor falava É, eu tô com o teu orgulho Também concordo Professor, faça no banheiro, não A mulher pedia Ele já liberava É mesmo É verdade Tem lógica É pó de mico nesse negócio aí, viu? É viaga Tá caçando, amor Pó de mico, pô Tá caçando pra caralho Tem viaga que eu tô micossuando aqui Tá subindo fogo Mano, não tem nada Relaxa Pai, tu vai orientando aí, pai? Vou Ó, quem falar perdeu, hein? Falou Falou Deu risadinha Acho melhor todo mundo sentar, pô Todo mundo senta Falou, macha Iago também tá na contenção Quem é o primeiro? Vamos lá Começa dali, ó Começa dali, ó Começa da raiz Da raiz, né? Igual o chá Tomou, falou, já era, hein? Então vai Virou, olha lá Falou, já era, hein? Falou, perdeu Valendo Não sei como que é na casa de vocês aí pra ganhar mil real, mas... Porra, mil real é um salário do mês aí da galera Quem acompanha a nós sabe que tem gente desempregada Vambora Vambora Vou fazer um pequeno, perdeu Gabi não pode falar não, tá? Gabi não pode falar agora Tchau Deixa nós aqui até a quarta da manhã Yeah Falar Vai pegar o bico Se falar, lascou-se Não falado não Bora, bico que não, meu filho Bora, bora Tu saiu não, meu filho Vou dar um problema que eu vou tomar também Tu toma muito bem, não foi? Fala não Do real Também que eu pago de cusculho Bora não é que suco não, né? De uma vez só, ó Mil reais Quem falou aí? Ah, tá Oi, Rasta Falou? Ixi, maneja, João Fez o quê? Tu tá? Pode? Tá bom Vou fazer assim, ó Pode, ó Não, acho que... Acho que pode ver... Ih, Mago, abre mais energia aí Falou 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 Já era, nome O eliminado João saiu, já O primeiro eliminado já era Falou, Thiago Falou, Thiago Falou, Thiago Falou, Thiago Falou, Thiago Tchau, Tchau Tchau Tinha que falar, cara É o Iago, Iago que vai tirar as pessoas E aí, Iago? Falou, falou Falou, tchau Falou, tchau Silêncio, silêncio Vai, vai, vai Vai, vai Shut up, shut up Shut up Aqui, ó Sai, sai Todo mundo... Pera aí Pera aí Pera aí Pra participar Meio litro de chá, pai Tá bom É o último, hein Eu tomo um pouco de pôr, hein Uma coqueteleira cheia? Pode pôr Eita porra Fica de hoje Falou Bota, bota ele pra ele Deixa Aqui a gente vai acostumar já Não fala nada, não Se não serve, ele é mil Caralho Passar um pouco de mijar Deixa eu tomar aqui Se você escura aí O que é isso? Coçar? Tá coçando? Oxi, foda-se Faz parte Faz parte É, é Faz parte Tu quer mijar? O que é isso? Pode falar, mano Pode mijar nas calças Pode mijar nas calças De pé, mano Mijar já era Pode mijar? Aí tu vai ali no canto ali E mija ali em pé Aí tu limpa depois Pode mijar não Pode mijar não Não pode Não pode Desliga o celular É, não pode falar não Não pode falar nada Vai rodando aqui Que aí ele vai Não Então é só se ele tomar isso aí E marruchar Vai, ó Vai, vai, vai Vai, vai A arma tá mirada Ei, ó Ei, o fuzil tá mirado Puxa, boy Acho que todo mundo Tinha que ficar sem celular A pessoa ficar com sono E dormir Que que cê acha? Acho bacana, né? Para de mexer no celular, boy Dez vezes Então, pega a sacola ali, boy Pega o celular de todo mundo aí Dois mil anos depois Tá bem, mano? Pelo amor de Deus Tá meio pra baixo? E focado E aí, Yago Presta atenção, Yago É, mano Eu sou câmera aí, ó Vai, seguindo aí, mano Olha, Yago Tem que ficar assim, ó Tem que se ligar, velho Que nem loucão Tem que ficar malandro é o mago, viu? E aí, boy Tem que ser o bom senso, viu? É, é Sacanagem não vira, não, papai Ainda não Mais uma Só basta mais uma, viu, meu mano Ó Tem uma galera Que tá aqui, tá Que tá Que tá querendo ganhar, velho Eita, porra Essa aqui tá drogada Tá topada já É Deu risada É Eita Essa daí é de culpa, hein? Olha aí Tá ligado? Tem uma galera aqui focada Focada mesmo Eita o sapatão, vai Vai, meu amigo primo Olha aí Tá focado? Mano, você vai dar uma hora Ela tá focada, vi Olha aí A cara de serra dessa Mano, ela tá focada, ó Esses três aqui, ó São os mais focados, mano Olha Cara de serra Ingo São os três mais focados Você pode ver que eles estão nem aí pra ninguém É, eles estão quietinhos Eles estão de boa A regra agora A regra Vai ficar todo mundo calado É A gente vai ficar calado Até nós Fechou É Não vai misturar não? Alergia Alergia? Mentira Tu tem alergia? A que? A esse aqui? A uva A o que? A açaí Ah, tem alergia Não, pô Aí se ela morre E aí? Você vai fazer isso aqui? Não, pô Tem que tomar coxão Depois que acabar o amarelo É Aí tu sai Não Vamos guardar dois amarelos ali Vê se ela aguenta Vamos guardar ali Toma Três? É? Separar três latinhas pra ela? É que eu falei Acho justo, mano Eu acho justo separar Porque A menina não tem culpa de nascer assim, tá ligado? Eu tô separando, mas bota aqui Tá aqui a cabeça, ó Bota aqui Já entendi, ó Na hora que for dela É só abrir a latinha e deixar as latinhas lá dela É free by chocolate Pronto, aí ó Quero ver você virar tudo, hein? Pode crer? Oi, é aqui, não é não? Não, já tomou Já tomou? Já tomou já Dois mil anos depois O que acontece, Gabi? Tô saindo, vai Por quê? Tu é doido isso aí Tamanho mesmo Tá louco Poxa, tu ficou até... Que hora? Que hora que agora? Tá valendo ainda? Sim Boa noite Beleza, tchau Tchau, muito obrigado pela sua participação Me dê meu celular, por favor Ô Baco Pega aí o celular dela aí Um minutinho só, tá moço? Pode aguardar um pouquinho Pega o celular da Gabi aí que ela vai vazar Vamos amanhã Tô sim? Pode Mas não exagerado também, né? Que nem... Doidão Dois mil anos depois Bate d'água até amanhã Por que que você vai sair? Porque eu não tô me cansando todinha Não aguento não, ó Tô me tremendo Mal bebo água Mal bebo água Bebendo essa porra Então beleza Não, não, bate palma não Vai com Deus, tá? Valeu, galera Dois Três e treze Ainda tá na rotativa aqui de... Do shot Quantas latas já foi na casa? Bastante Lembrando, família, eles estão sem falar nada Não pode ficar dançando Não pode ficar... Fazendo graça Que já... Mete vapo Tu saiu correndo, foi? Foi, meu irmão Só de mijar Desvaziou? Demais Tive nem tempo de gravar Já saí pro banheiro Então é isso, família Lagatins saindo aí Tchau Fala uma frase motivacional pra galera que tá aqui Vou falar Mijem, gente Urinem Boi, minhas costas doendo A bexiga pra estourar Tu é doida, hein? Tu é doida, hein? A última Tu é doida, hein? É isso, muito obrigada Sou o bucho, tá parecendo de bucho Uma frase... Uma frase aí de motivação pra galera? Aguentei, hein? A urina Fala E aí, Anão? Saiu? Foi muito bom, hein? Bom, parece que perdeu 7kg O bucho, ele tá maior que o meu Foi tomar banho, foi? Eu fui, cara Já conseguiu até numa tola Tá meio Cadê o celular? Pegou? Pegou o celular? Vou pegar aqui no bucho, ó É... Senta lá, ô Pode sentar Fica à vontade, tá? A casa não é minha, mas a boca é Pode ficar Senta aí, vai Senta aí, vai Pitbull Raiza Javier Mas o que você vai falar com a gente? Ainda o Rio 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 E está semijar, né É Olha o livro Motivacional Quando teu guru fazer reunião bojinha antes É algorithms F85 Lucas aí mostrou o dedo do meio Desnecessários Eliminado Uma palavra de motivação Nenhuma É esse Obrigado Tchau Flamin Fecha a tierулá aí meu mano Nós vamos apertando no explicar Galera O que aconteceu? O que aconteceu, mano? Não, pera aí, vou só explicar. Se fizer assim, ó. Nossa graça. Riu, a boca dela. Riu, viu Raíssa? Vai vazar. Vaza também, mano. Ele fez isso, não fez? Graça, não foi? O que que fez Graça? Foi? A Raíssa foi. O bombadão? Fez o que? O Imbu? Fez assim, fez o que? Foi? Esse é químico aí, ó. Porra, Mago. Que como que o Imbu sai também? Ele fez isso pra mim, ó. Eu só ri, mano. Não é justo. Eu só ri assim, não fiz nada. Muita gente se abaquiai. E ninguém, vocês nem tiraram. Cada vez. Palavra de motivação. Daí, irmão. É verdade, ó. Vai sair por quê? O quê? Por que que vai sair? Não quero. Pera aí, não entendi esse final. Quer dizer, não entendi foi nada. É isso, família. Agora são... O horário aqui pra vocês. Sobrou essas galera aí. Cinco pessoas na prova. O que tá acontecendo aí, meu nigga? Mijar. Vai mijar, é? É isso. É isso? Isso. Boa sorte aí pra rapaziada aí. Quem fica, viu? Quisar dividir esses mil pontos comigo, é salto por aqui. É isso, família. Três aqui agora. Na disputa. Não vou parar bem com os três, porque não é fácil não, né? Difícil pra caramba. Vai tomar de hora aqui, ó. Amanheceu o dia aqui, mano. Mago. Galera, agora o bicho vai pegar. Terminou os energéticos. Agora é o chazão. Poderoso. Vocês podem ver. Pode ver aí, ó. Mostra no chão aí, ó. Vai mudar de pico, mano. Não, não, não. Não, não, não. Vai. Fechou. Vai mijar de mim. Deu? Aí, ó. Aí, deu. Foca. Me riu aí. Vamos lá. Vamos clip- presidir. Vou em barrigar de mim. Vou pegar váriasérableas. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos. low. Tô provocando, é isso aí, é competição, mano. É competição, tem que provocar mesmo. Falou. Falou, perdeu. Falou, perdeu. Falou. Parabéns, parabéns. Aqui, ó. Boa. Boa, boa, boa. Boa, boa, boa. Boa, 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 boa. Ei, João. Vai pôr a bola. Vai pôr a bola. Vai pôr a bola. Boa, boa, boa. Boa, 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 boa. Boa, boa, boa. Mano, com vocês. Vamos! Qual aí? Com competição, rapaz, galera. Guerreiro! eu apostei 500 pontos que a gente ia ganhar, eu ganhei, hein, boy! Ei, Fulvera, me dê meu dinheiro!